Música Especificamente em relação a reforma tributária, acho que as observações do deputado Sérgio Miranda, tanto em relação a reforma tributária quanto a seguridade, foram extremamente esclarecedoras, porque deram uma visão específica do ponto de vista da necessidade da justiça social. Acho que o maior detalhamento em relação ao modelo, ao desenho de reforma tributária que está sendo debatida na Câmara dependeria do conhecimento prévio do relatório do deputado Sérgio Mabel, que não foi lido oficialmente, de modo que eu não adentraria detalhes a respeito desse tema, até porque não se tem clareza exatamente dessa proposta. De qualquer maneira, a última reforma tributária que houve, que teve como relator o deputado Vigília Guimarães, ela teve um aspecto extremamente importante, que foi reconhecer as carreiras vinculadas à administração tributária como carreira de Estado e, portanto, com tratamento privilegiado, diferenciado em relação às outras carreiras. Isso foi extremamente positivo, especialmente para a auditoria, as carreiras de auditoria, que, pelo projeto de lei, aquele que eu me referi ainda há pouco, PLP 248, que trata da dispensa por insuficiência de desempenho, que também lista as carreiras exclusivas de Estado, esse projeto originalmente não incluía essas carreiras como exclusivas de Estado. teve que haver um trabalho da ANFIP e de outras entidades no sentido de incorporar nesse projeto. Felizmente, veio a proposta de reforma tributária antes da aprovação do projeto e foi possível incorporar, com a participação de vários parlamentares, inclusive do próprio Sérgio, que é lá de Minas Gerais, e que acompanhou esse processo de perto, se incluir nesse texto e resolver definitivamente esse aspecto de que a carreira de auditoria, efetivamente, é uma carreira de Estado e, como tal, tem que ter autonomia funcional para ficar acima das pressões momentâneas. Acho que, do ponto de vista das observações gerais que gostaria de fazer nesse painel, considero concluídas as minhas observações iniciais, me colocando à disposição para o debate e, particularmente, as questões que dizem respeito à seguridade, que o deputado Sérgio Miranda seguramente tem muito a nos blindar com suas respostas. Então, seriam essas as palavras que traria aqui, de modo absolutamente improvisado, mas imbuídas dos melhores dos propósitos, para que a gente possa, a partir das perguntas, promover um debate e também permitir que o próximo painel se inicie na hora e a gente possa contar com o brilhantismo do deputado Geraldo Campos. Muito obrigado a todos e um excelente seminário. Obrigado.